Rádio Coringão, de torcedor, para torcedor. Eu precisava de imaginação, se eu cantasse era feliz, se eu não ia chorar. E todas as ondas que eu contei em alto mar, vi a beleza que a princesa derramou sua. Vou tacando e vou cantando, que eu sei que ela vem em mar. Vou tacando e vou cantando, que eu sei que ela vem em mar. Vou tacando e vou cantando, que eu sei que ela vem em mar. É, eu sei que ela vem em mar. Eu sabia que tinha uma nação, que cantava e fazia chegar a rainha do mar. Eu precisava de imaginação, se eu cantasse era feliz, se eu não ia chorar. E todas as ondas que eu contei em alto mar, vi a beleza que a princesa derramou. No ar, vou tacando e vou cantando, que eu sei que ela vem em mar. Vou tacando e vou cantando, que eu sei que ela vem em mar. Eu sei que ela vem em mar. Ai, ei, 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 oh. Ai, ei, 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 ah. Ora, ei, 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 oh. E a rodeia faz o meu e meia. Ai, ei, 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 oh. Eu sabia que tinha uma nação, que cantava e fazia chegar a rainha do mar. Eu precisava de imaginação Se eu cantar, se era feliz, se não ia chorar Se todas as ondas eu contei em alguma E a beleza que a princesa derrubou Vou tocando e vou cantando, eu sei que ela vem mais Vou tocando e vou cantando, eu sei que ela vem mais Vou tocando e vou cantando, eu sei que ela vem mais Eu sei que ela vem mais Aieieiei o, aereiei a Aieieiei o, aereiei a Aieieiei o, aereia, cai no meu e meia Boa tarde nação corintiana Tivemos um simples problema técnico aqui Mas nada aqui Certo Odoiá São 16 horas e 10 minutos deste dia 2 de fevereiro de 2015 Dia de nossa mãe Iemanjá Nessa segunda-feira de lua quase cheia A lua vai entrar Na sua fase cheia amanhã, dia 3 E São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje e sempre Aqui quem fala é Filipe Martins Gonçalves Este é o nosso bunker corintianista, a nossa rádio Coringão Que pode ser ouvido em todo canto deste nosso mundão E a qualquer momento Porque o nosso brujo Domingos Fez a gentileza de disponibilizar todos os programas Através do Youtube Você entra lá no Youtube e procura por Programa desde 1910 E aí você vai encontrar fácil A gente transmite agora ao vivo Nessa tarde e Esse programa vai ao ar novamente Pela rádio Coringão Nesta noite a partir das 21 horas Está recomeçado este nosso velho novo programa Recomeçamos portanto desde 1910 Antes de mais nada Que coisa linda foi O retorno do Corinthian O Corinthian Casuals Que coisa importante Que eu não pude vivenciar ao vivo Porque eu fui vivenciar a minha família Que cresceu lá no Mato Grosso Então eu desejo um parabéns A todos As irmãs e os irmãos Que celebraram este momento histórico Do nosso Corinthians Dos nossos Corinthians E é um momento Esses momentos precisam se repetir sempre É muito importante A gente ter esses dias De celebração Ainda mais com os ingleses Que são a centelha Parte da nossa fundação Parte da nossa história E nesse começo de ano Também o nosso Coringãozinho Mostrou pra madame Com quantos paus se faz uma canoa E ainda foi campeão Da Copinha A gente começa bem em 2015 Se a gente for ver por isso tudo Mas a gente tem que deixar claro aqui Que São Jorge Continua não ajudando o vagabundo E talvez não guarneça o Corinthians Como vem guarnecendo Desde sempre nesse ano Dependendo de como for O desenrolar Nesses dias que estão por vir Portanto nesse primeiro programa De 2015 Nesse nosso retorno ao bunker A gente precisa fazer uma reflexão Uma séria reflexão Caros ouvintes Porque A gente parte de uma premissa Muito singela E muito verdadeira Que é a seguinte Na natureza Nada se cria Nada se perde E tudo se transforma E a gente aplica Esse pensamento Então Esse axioma Ao Corinthians Camaradas O Corinthians Não foi alguma coisa Criada O Corinthians surgiu Da transformação De elementos Temporais Em momentos Em seus momentos Cruciais Certo? E é nisso Que está revelada A necessidade Da existência Do Corinthians Porque havia A necessidade De existência Do Corinthians Naquele tempo Por diversos fatores Fatores terrenos Fatores aqui Deste plano terreno Fatores temporais Do tempo E fatores espirituais Porque a gênese Ser dito Ser dito aqui De como as greves Da primeira década Do século XX O futebol De Várzea Essa Essa convergência De fatores Veio a ser o berço Desse movimento Popular Que chamaram De Corinthians O Corinthians De 1910 Tem muito mais A ver Portanto Com Um movimento Sem terra Desses nossos tempos Do que com Um partido político Qualquer Em 1910 O Corinthians É um movimento Social pleno De raiz Fruto Da árvore Da vida Sempre crescendo E evoluindo E o Corinthians Camaradas Está inscrito Em um círculo No astral Isso é algo Muito sutil Para quem Só observa Densidades Portanto Dilma e Itá Soam os clarinhos De Ogum São Jorge Desce A este plano E o Corinthians Acontece Para despertar As consciências Que dormem Em sono profundo Para que no amanhã Nem tão distante Não venham A permanecer Nesses odiendos Pesadelos Acordemos Pois O galo Cantou E se o Corinthians De 1910 Foi um veículo De ação social Visando a justiça Entre os homens Em 2015 Ele é apenas Mais um Desagregador Social Que promove Tão apenas Discrepâncias Das injustiças Humanas Na natureza Nada se cria Tudo se transforma Aqui neste plano Terreno Então O Corinthians Se transformou nisso Submetido aos processos Dissociativos Corruptivos Da matéria E não adianta A eleição No dia 7 Porque qualquer um Dos dois caminhos É uma barca furada Ninguém parece Ter compreendido ainda Que Tudo isso Que está acontecendo Que vem acontecendo O estádio Que esse estádio Não é do Corinthians E poderá vir Atirar Tudo o que o Corinthians É e tem Que o Corinthians Possui materialmente Porque se o Corinthians É promotor De discrepâncias Ele Já deixou De ser Corinthians E nenhum Dos dois caminhos Vai no sentido De colocar o Corinthians No seu trilho Original Nos resta Portanto A história A arca Que trazemos Nesse microfone Porque acompanhar O Corinthians Como a gente fazia No passado Se já estava Impossível Agora é cada vez Mais inviável Pelo menos Para mim Para muitos Ainda não Então sigam Eu parei por aqui Porque é de certa Maneira inútil Também Já que não há Vínculo Entre nós E quem veste O manto sagrado Já não é mais Um ritual Não é mais Aquela religião Que sempre foi Não é mais Nada além De uma relação Comercial Em que o comprador É constantemente Lesado Porque o produto Caríssimo É de uma baita Porcaria O que nos deveria Deixar indignados Não é tão somente Esses fatos Mas a aceitação Irrestrita Desses fatos É que nem O que acontece Com o racionamento Da água aqui Depois de décadas De abusos Ambientais Sobre os mananciais Há algum tempo Já se sabia Que a água Ia acabar Faz tempo Faz alguns anos Que eu ouço dizer Que eu vejo acontecer Mesmo que o nosso Governador diga Que não exista Racionamento E que o Que o povo Da periferia Sente Já Há algum tempo E já sente Também o povo Do centro Dessa panaceia monstra Que a gente chama De cidade De São Paulo O governador Chame isso De Mesmo que ele chame Isso de Restrição hídrica Né Tucanaro A falta D'água Diria o macaco Simão E aqui eu faço Uma parte Para não ligarem A questão Partidária Desse Tucanaro Porque a cartilha Rezada na política Brasileira É Tucana Quem critica O PT Hoje Mas votou No PSDB Ontem Precisa examinar Melhor Sua consciência Existe um golpe Em curso E quem está Achando bom A votação De ontem Para presidente Da câmara E do senado Precisa examinar Se sabe Realmente O que é Democracia Aliás Se houvesse caráter Na política Esse tipo de eleição Jamais ia acontecer Num domingo E disso Nenhuma mídia Fala coisa alguma E mais que isso Por aqui Eu não digo mais nada Mas o racionamento Que é uma restrição hídrica Segundo O nosso governador Que já era sabido Há algum tempo Eu Na verdade Eu fico abismado Com os acionistas Da Sabesp Que ainda não foram Na justiça Por causa desse estelionato Eles compraram a ação Já faz um tempo E a Sabesp Alguma hora Vai quebrar E tem gente graúda Sendo acionista Da Sabesp Mas enfim Dessa mesma forma A gente já sabia O que estava por vir Quando passamos Pela década de 90 A gente viu Tudo acontecer A gente alertava Durante a primeira década Desse milênio E tudo já estava Desenhado Antes mesmo Do Corinthians Completar seu centenário Tudo que estava acontecendo Na arquibancada Os vendilhões Do templo Conseguiram selecionar Quem vai E quem não vai Para a arquibancada Num país Subdesenvolvido E pobre Conseguiram transformar A água Em bem escasso E para poucos Num país tropical Mas de poluição Crescente E preocupante Tudo isso Para privatizar A sua água Tudo isso Para privatizar A sua religião A sua arquibancada Certo A gente Nós A gente olhou Olhamos E o máximo Que a gente fez Foi ficar falando E sendo chato Porque tem gente Que acha Que a gente Está falando Bobagem E não percebe Não consegue examinar O quão grave É tudo isso O povão mesmo O povão Nunca teve saneamento Então Essa restrição Hídrica É quase uma bobagem O povão Nunca chegou No Pacaembu Então o fato Do estádio Estar numa periferia Não muda A distância Dos olhos Para a telinha Da TV Eleição Então Que importa Quem é que vai ser O presidente Num clube De mais de 30 milhões De torcedores Se a gente Só tem Algumas centenas De associados E vários desses Nem torcedores São Camaradas A coisa está Do avesso Invertida E de cabeça Para baixo Já faz tempo E tempo suficiente Para todo mundo Estar acostumado Por aqui A gente vai Enchendo o saco Continuar enchendo o saco De quem quiser ouvir Para a gente Refletir Dentro disso tudo A gente pode Ir buscar Numa raiz Mais profunda A gente pode ouvir A carta Do cacique Seato Da tribo Sukwamish Do nordeste Dos Estados Unidos Do estado De Washington Porque naquela época Em 1850 Mais ou menos O presidente Francis Pierce Quis comprar As terras Da tribo Mas o que é Seu Da mãe terra Que você pode Comprar Ou vender Cara pálida Essa é Uma carta Atualíssima E para quem Souber ouvir Ela resume Muita coisa Do que a gente Já disse aqui E você sabe Caro ouvinte Afinal Quem escuta A rádio Coringão Não é Um insensível Moribundo Acostumado Ao mau cheiro Abram aspas Como podeis Comprar Ou vender O céu A tepidez Do chão A ideia Não tem sentido Para nós Se não possuímos O frescor Do ar Ou o brilho Da água Como podeis Querer Comprá-los Qualquer parte Dessa terra É sagrada Para o meu povo Qualquer folha De pinheiro Qualquer praia A neblina Dos bosques Sombrios O brilhante Zumbidor Inseto Tudo é sagrado Na memória E na experiência Do meu povo A seiva Que percorre O interior Das árvores Leva em si As memórias Do homem vermelho Os mortos Do homem branco Esquecem a terra De seu nascimento Quando vão Pervagar Entre as estrelas Nossos mortos Jamais esquecem Essa terra maravilhosa Pois ela é a mãe Do homem vermelho Somos parte Da terra E ela é Parte de nós As flores Perfumosas São nossas irmãs Os gamos Os cavalos A majestosa Águia São todos Nossos irmãos Os picos rochosos A fragrância Dos bosques A energia vital Do pônei E o homem Tudo pertence A uma só família Assim Quando o grande chefe Inho Washington Manda dizer Que deseja Comprar nossas terras Ele está pedindo Muito de nós O grande chefe Manda dizer Que nos reservará Um sítio Onde possamos viver Confortavelmente Por nós mesmos Ele será O nosso pai E nós seremos Seus filhos Se é assim Vamos considerar Sua proposta Sobre a compra De nossa terra Mas tal compra Não será fácil Já que esta terra É sagrada Para nós A límpida água Que percorre Os regatos E rios Não é apenas água Mas o sangue Mas o sangue Dos nossos ancestrais Se vos vendermos A terra Tereis de vos lembrar Que ela é sagrada E deveis lembrar A vossos filhos Que ela é sagrada E que qualquer Reflexo espectral Sobre a superfície Dos lagos Evoca ventos E fases Da vida Do meu povo O marulhar Das águas É a voz Dos nossos ancestrais Os rios São nossos irmãos Eles nos saciam A sede Levam nossas canoas E alimentam Nossas crianças Se vendermos Nossa terra A vós Deveis vos lembrar E ensinar A vossas crianças Que os rios São nossos irmãos Vossos irmãos Também E deveis A partir de então Dispensar aos rios A mesma espécie De afeição Que dispensais A um irmão Nós sabemos Que o homem branco Não entende O nosso modo de ser Para ele Um pedaço de terra Não se distingue De outro qualquer Pois é um estranho Que vem de noite E rouba da terra Tudo o que precisa A terra não é Sua irmã Mas sua inimiga Depois que a submete A si Que a conquista Ele vai embora A procura De um outro lugar Deixa atrás de si A sepultura De seus pais E não se importa Sequestra os filhos Da terra E não se importa A cova De seus pais E a herança De seus filhos Ele as esquece Trata a sua mãe A terra E a seu irmão O céu Como coisas A serem compradas Ou roubadas Como se fossem Peles de carneiro Ou brilhantes contas Sem valor Seu apetite Vai exaurir a terra Deixando atrás de si Só desertos Isso eu não compreendo Nosso modo de ser É completamente diferente Do vosso A visão de vossas cidades Faz doer aos olhos Do homem vermelho Talvez seja porque O homem vermelho É um selvagem E como tal Nada possa compreender Nas cidades Do homem branco Não há um só lugar Onde haja silêncio Paz Um só lugar Onde ouvir O farfalhar Das folhas Na primavera Os unir Das asas De um inseto Talvez seja porque Sou um selvagem E não possa compreender O barulho serve apenas Para insultar os ouvidos E que vida é essa Onde o homem Não pode ouvir O pio solitário Da coruja Ou coachar Das rãs À margem Dos charcos À noite O índio Prefere o suave Sussurrar do vento Esfrolando A superfície Das águas Do lago Ou a fragrância Da brisa Purificada Pela chuva Do meio dia Ou aromatizada Pelo perfume Das pinhas O ar é precioso Para o homem vermelho Pois dele Todos se alimentam Os animais As árvores O homem Todos respiram O mesmo ar O homem branco Parece-nos se importar Com o ar que respira Como um cadáver Em decomposição Ele é insensível Ao mau cheiro Mas Se vos vendermos Nossa terra Deveis-vos lembrar Que o ar É precioso Para nós Que o ar Insufla Seu espírito Em todas as coisas Que dele vive O ar Que nossos avós Inspiraram Ao primeiro vagido Foi o mesmo Que lhes recebeu O último suspiro Se vendermos Nossa terra A vós Deveis conservá-la A parte Como sagrada Como um lugar Onde mesmo Um homem branco Possa ir sorver A brisa Aromatizada Pelas flores Do bosque Assim consideraremos Nossa proposta De comprar Nossa terra Se nos decidirmos A aceitá-la Imporei Uma condição O homem branco Terá de tratar Os animais Dessa terra Como se fossem Seus irmãos Sou um selvagem E não compreendo De outro modo Tenho visto Milhares de búfalos Apodrecerem Nas pradarias Deixados Pelo homem branco Que neles Atira de um trem Em movimento Sou um selvagem E não compreendo Como o fumegante Cavalo de ferro Possa ser mais importante Que o búfalo Que nós caçamos Apenas Para nos manter vivos Que será do homem Sem os animais Se todos os animais Desaparecessem O homem morreria De solidão espiritual Porque tudo Que aconteça Aos animais Pode afetar os homens Tudo Está relacionado Deveis ensinar A vossos filhos Que o chão Onde pisam Simboliza As cinzas De nossos ancestrais Para que eles Respeitem a terra Ensinai a eles Que ela é rica Pela vida Dos seres De todas as espécies Ensinai a eles O que ensinamos Aos nossos Que a terra É nossa mãe Quando o homem Cospe sobre a terra Está cuspindo Sobre si mesmo De uma coisa Temos certeza A terra Não pertence Ao homem branco O homem branco É que pertence A terra Disso temos certeza Todas as coisas Estão relacionadas Como o sangue Que une uma família Tudo está associado O que fere a terra Fere também Os filhos da terra O homem não tece A teia da vida É antes Um de seus fios O que quer que faça Essa teia Faz a si próprio Mesmo o homem branco A quem Deus acompanha E com quem conversa Como amigo Não pode fugir A esse destino comum Talvez apesar de tudo Sejamos todos irmãos Nós O veremos De uma coisa sabemos E que talvez O homem branco Venha a descobrir um dia Nosso Deus É o mesmo Deus Podeis pensar hoje Que somente vós O possuís Como desejais Possuir a terra Mas não podeis Ele é o Deus do homem E sua compaixão É igual Tanto para o homem branco Quanto para o homem vermelho Essa terra É querida dele E ofender a terra É insultar O seu criador Os brancos Também passarão Talvez mais cedo Do que todas As outras tribos Contaminai A vossa cama E vos Sufocareis Numa noite No meio De vossos Próprios excrementos Mas No vosso parecer Brilhareis alto Iluminados Pela força Do Deus Que vos trouxe A esta terra E por algum favor especial Vos outorgou Domínio sobre ela E sobre o homem vermelho Esse destino É um mistério Para nós Pois não compreendemos Como será No dia Em que o último búfalo For dizimado Os cavalos selvagens Domesticados Os secretos Recantos Das florestas Invadidos Pelo odor Do suor De muitos homens E a visão Das brilhantes Colinas Bloqueadas Por fios Falantes Onde está O matagal Desapareceu Onde está A águia Desapareceu O fim Do viver E o início Do sobreviver Caros ouvintes É o fim Do viver Corinthians E a nossa história Passa a sobreviver Compreenderam? E se ouvir De qualquer grupo Pretendente A presidência De qualquer Conselheiro Do Corinthians De qualquer diretor Do Corinthians Algo sobre História Do Corinthians Vomite muito Que no teu vômito Estarão Antônio Antônio Pereira Manuel Nunes Francisco Pichocchi E toda a legião De corintianos Ancestrais E Meu caro Maestro Acho que chegou A hora De uma musiquinha Vamos pôr uma canção Para finalizar Essa reflexão E depois Voltamos De uma musiquinha Muito menos ser a chuva, apenas o orvário Não queria ser o dia, só a morada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O ouro afunda no mar A madeira fica por cima Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar A madeira fica por cima Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas Não queria ser o mar, me bastava a fonte Muito menos ser a roda, simplesmente espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o orvário Não queria ser o dia, só a morada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O ouro afunda no mar O ouro afunda no mar A madeira fica por cima Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar O ouro afunda no mar A madeira fica por cima Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar A madeira fica por cima Mostra nasce do lodo, gerando pérolas finas O ouro afunda no mar O ouro afunda no mar O ouro afunda no mar O doiá, hoje é dia de Emanjá, dia 2 de fevereiro De festa no mar E nas águas de Janaína Encerramos aqui com uma oração Pela guarnição de todas as forças Do nosso cosmos As hostes da consciência una Da força superior Oxalá, meu pai, tem pena de mim Tem dó A volta do mundo é grande Teu poder ainda é maior Louvado seja teu reino Louvado seja tua sabedoria Louvada seja Teu santo nome, amém Saravá, meu pai Salve Xangô, que reina na pedra Salve Oxóssi, que reina na mata Emanjá, Odoiá, que é dona do mar E mãe Oxum, na cachoeira A Yansã, menina dos cabelos louros Onde é que ela mora Mora na mina de ouro Beira-mar, beira-mar É sentinela de Oxum É remador de Emanjá Em seu cavalo branco Ele vem montado De botas Ele vem calçado Vinde, vinde, Ogum Vinde, vinde, São Jorge Nosso protetor Que nos guarnece Hoje e sempre Odoiá, viva o Corinthians Nosso de cada dia Chega ao fim mais uma transmissão Da Rádio Coringão Mas fiquem ligados Que vem muito mais por aí Rádio Coringão De torcedor Para torcedor Rádio Coringão De torcedor Para torcedor Rádio Coringão Rádio Coringão Rádio Coringão